e fala galera do canal beleza dizem hoje galera um vídeo teste para o inscrito do canal me perguntou e pediu para fazer o teste se paca come mamão verde tá aqui meu querido teste tá aqui para ser feito câmera de trilha tá aí para registrar tá bom galera lembra esse vídeo aqui coloquei 40 abacate segunda-feira hoje é sábado tá bom choveu muito essa semana mas ela comeu mexeu uns 67 abacate ó os dentinho dela aqui e isso aqui ela comeu caroço e quase todo abacate lá atrás lá deixa eu mostrar para vocês aqui ela trouxe um abacate aqui ó já comeu todo o caroço agora está comendo a polpa ela trouxe aqui do lado onde ela estava trazendo os caroço de manga trouxe outro abacate lá beleza é isso aí vidinho rápido só para mostrar que eu tô fazendo o teste por um inscrito tá bom e galera mais uma coisa é eu não respondo todo mundo lá nos comentários mas eu dou o coraçãozinho eu leio tá todos os comentários e do coração como a forma de agradecimento e quando é um comentário que vem nesse inscrito que me pediu para fazer o teste eu procuro fazer quando me perguntam alguma dica eu respondo daí né mas quando é comentário assim deixei seu like deixei meu like eu dou o coração tava serva tá boa bacana seu trabalho e o coração pode saber que tá recebido e agradecido de todo o coração mesmo viu então esse vídeo é só isso hoje daqui alguns dias eu volto buscar a câmera de trilha para ver o que aconteceu aqui valeu forte abraço a cada um de vocês